Vem pra perto de mim, tu és meu filho e eu te escolhi Vem pra perto de mim, pra perto de mim Tu és meu filho e eu te escolhi Vem pra perto de mim Que você coloque nesse momento a mão sobre seu coração Feche seus olhos e por um momento Imagine o Criador estendendo suas mãos pra você Querendo te tirar do mundo de sofrimento Querendo te tirar do mundo de aflição Falando filho amado, vem pra perto de mim Eu te amo Aquele sacrifício na cruz não foi em vão Foi pra salvar tua vida Foi por amor a ti Foi por amor a tua alma Escute o meu chamado Pare de sofrer em vão Em nome de Jesus Eu peço que você abra seu coração Escute O que o Espírito Santo está dizendo nesse momento Escute Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida E fazer a transformação E fazer a mudança Em nome de Jesus Vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Tu és meu filho Eu te escolhi Por isso estás vivo Vem pra perto de mim Se lembrar do sacrifício Corri naquela cruz pra te tirar do precipício Escute o meu chamado Pare de sofrer em vão Sofre angustia e dor Pra te dar a salvação Tropeços e tropeços E pedras no caminho Te fazem desviar E pisar em espinhos Se o mundo fosse bom Não haveria sofrimento Se a vida fosse fácil Não teria Lamentos Se Deus não olhasse por nós Não existiria nós A minha palavra Filho amado Te mantém de pé Eu da sua cabeça Crer em mim Use sua fé Tanto sofrimento Tem passado Muita prova Mas estou chamando Filho amado Vem agora Vem Filho amado Perto de mim Perto de mim Entregue sua vida pra Deus nesse momento Ele está te chamando Ele está te chamando E Ele te ama muito Filho amado Perto de mim Pai sinceramente quero andar contigo Sei mais que um novo cristão Quero ser chamado de filho Já estou cansado de viver sofrendo Já até me esqueci Quantas vezes eu caí Quebrei a cara Pulei escolher a porta errada Sagrada é sua palavra Hoje estou aqui Quero te pedir perdão Quero te exaltar Verdadeiramente Verdadeiramente O salário do pecado É a morte meu irmão Mas o dom gratuito de Deus É a salvação A salvação vem pra todos Independente de etnia Se é branco, Pedro, Pobre Ou se mora na periferia O quebrantar de Deus Vem pra todos sim Vem, Senhor Vem, Senhor, me abraçar Quero contigo estar Me ajude E me dê forças E me dê forças Para caminhar Aleluia Em nome de Jesus Entregue sua vida pra Deus Se você não dá conta Peça força pra Deus Ele vai te ajudar Aleluia Em nome de Jesus A palavra de Deus Diz que o homem ser Deus É como uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Não seja Como uma folha seca Entregue sua vida pra Deus Ele vai te direcionar O caminho certo O caminho que deve andar Quem tá perto de mim Tu és meu filho E eu te escolhi E tá perto de mim Tá perto de mim Tu és meu filho Eu te escolhi E tá perto de mim E que em nome de Jesus Essa oportunidade De estar aqui Adorando o Senhor Jesus Venha se repetir Muitas e muitas vezes Que aquelas pessoas Que estão perdidas no mundo No mundo das drogas Na prostituição Que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo Venha alcançar a casa deles Venha alcançar a sua casa As suas vidas A sua família Que todos os seus problemas Sejam entregues Na amor do Senhor Jesus Cristo Só Ele é o único Que pode resolver Todos os nossos problemas O nosso Deus É o Deus do impossível Nunca esqueça disso Apesar de termos problemas Dificuldades Muitas vezes Nós nos deparamos De frente com um problema E pensamos O que vamos fazer O que eu faço Como que eu vou conseguir Sair disso aqui Muitas vezes Nós nos esquecemos de Deus Mas enquanto Deus está em silêncio Ele está trabalhando Na nossa vida E Ele quer Ouvir você pedindo socorro Ele quer te ouvir dizer Meu Pai Eu preciso de você Vem me socorrer Vem me ajudar Em nome de Jesus Agradecemos a oportunidade Em nome de Jesus Que Deus possa abençoar A vida de cada um Que está aqui Em nome de Jesus Vem me ajudar Obrigada.